A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A resenha está jogando alto ali, mas não saiu nenhum jogo bom. Um estouro ali, mas um estouro ali é muita gente, muita... A CIDADE NO BRASIL 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 Eu tô aqui fora Eu tô perdendo aqui Eu perdi aqui um bocado de comentário Vamos ler aqui um pouco Janiele Silva, boa noite Janiele Silva Indaiatuba, São Paulo Tamo junto Janiele Silva Manda um abraço pro meu sobrinho, Diego Acabou de chegar aí Pra segunda fase Beleza Vitor Santos, que jogo feio Janiele Silva Janiele Silva Saudade da minha querida morada nova Vitor Santos O cara não joga Só quer sinucar O adversário Mas aí sai o jogo, sinuca, né? Samuel Simões, verdade Pouso de Medonha Já sabe dar sinuca Mas é, eu ganhei esse dano de sinuca Deveria ser esse dano Aí eu perdi a graça do jogo, né, Vitor? Perdi a graça do jogo Manda um abraço aí pro meu sobrinho, Diego Acabou de chegar aí na segunda fase Aqui ele aqui, ó É show de bola Janiele Silva Janiele, vamos voltar pro jogo Não, Zé Maria, não bate Obrigado, Zé Maria Obrigado, Zé Maria Vai cair na coluna aí, irmão Arthur Frank, assistindo em Joinville Show de bola, Arthur Meleza Aqui nós estamos aqui com o nosso amigo Edejane Luiz Mário E aí de Fortaleza, cuida Como assim? Aí o jogo aí, a estrela sua cheira Vem pagar aqui toda a mão É, tipo, que era fazer assim de assunto Não, perfeito, não, perfeito Parece até espaço Não, é melhor que aqui Você entregou, você não deu É, só Ele cobriu Não, 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 pessoal Eu chamo o Lourinho pra olhar Não, o Lourinho foi olhar Não, não, essa aqui é a regra A regra mesmo, pode vir Ele só não pode vir direto Porque dava pra passar a bola Minha bola dava coberta Mas dava pra passar a bola lá passada Só que era algum limite, sabe? Aí eu joguei O Fabio bateu Segando a minha dele Ele tinha três gols Duas gols Era a segunda dele E meteu na minha Aí eu errei a da cara Aí ele deu o Lourinho E cobriu Rian, vai perder a bola, viu Rian? Ganhou na vida Perdeu uma vida? Perdeu uma vida Mas passou Passou pra segunda fase Com uma vida Você não viu a bola que eu meti aqui, né? Eu não sei Não tava filmando Eu meti a bola 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 Vou fazer a bola Vou fazer a segunda live Da segunda fase Pra não ficar uma live muito grande Porque às vezes nunca fica até sem graça pra assistir Aí vai ficar dividido a live da primeira fase E a live da segunda fase E as finais Vai, Dejane Vem arrumar um bonezinho desse Pra fazer vídeo É, uai Pode decidir, é ligado Vamos terça-feira Pro Banabuiu Se tiver lá Você dá um toque Na passadinha Que eu faço Eu faço os vídeos lá direto Eu preciso fazer um também Do Jaci Aventura Ei, Eugênio 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 Vamos pro jogo Vamos pro jogo Vamos pro jogo Aventura Eugênio Eugênio Olha o Luiz Mário Luiz Mário Meteu essa bola aí Ele empata o jogo Jogou, Mônios Empatou Parabéns Vamos aqui uns fantasminha Pra ele, rapaz Olha ele Um vampiro É É Eu falei Eu vendo Para o Banabuiu É o que não pegou não Deu Ah Tem que é caramba Não Todo mundo Deu Não 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 Foi publicado Aqui Não 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 Nossa, ele ia caindo aqui, velho. É, pelo jeito ele não gostou da jogada. 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 Não gostou. É, pelo jeito ele não gostou. É, pelo jeito ele não gostou da jogada. 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 É, pelo jeito ele não gostou da jogada.